Foi mordida de cobra. De cobra, mãe? Que braveira. É pra você ver o que meus filhos me fazem passar. Mas a mordida foi aonde, mãe? Foi no bumbum, Juju. Mas o que você tava fazendo de bumbum de fora, mãe? Ah, Juju, eu tive vontade de fazer xixi. Tava no meio do mato. Você queria que eu fizesse? O Tito vai morrer de rir quando eu contar isso pra ele. Você não vai contar isso pra ninguém, hein, menina? Tá bom, mãe. E isso serve também pra todo mundo aqui nessa sala, hein? E eu pensando que a cobra era Alice. Você também, Lúcia? Meu Deus, eu tive que fazer a viagem toda de bruxa. Tô com uma dor desgraçada aqui no pescoço. Xô daqui vocês também. Vai, fora, fora, que eu preciso descansar. Xô, xô. E depois, o que aconteceu, Alice? Ai, poruca, aconteceu tanta coisa, sabe? Depois eu te conto. Tô morta, eu preciso descansar, tá? Tá bom. Depois a gente conversa. Tá vendo, pai? Minha namorada. O diretor aí não entende nada de mulher, Xara. Chama uma pirralha feita a Isadora pra fazer um anúncio desse. Absurdo. Vamos lá, galera. Vou fazer as fotos finais. Eu quero silêncio e concentração. Isadora, olha pra mim, hein? Faz aquele sorrisinho maravilhoso que só você sabe. Hum, Isadora. Agora, pra finalizar, a última. A última. Sensualidade. Vai. Maravilha. Eu já tô quase boa. Não tá nem doendo mais. O médico só pediu pra eu não exagerar, mas eu já posso fazer de tudo. Quase tudo. Só não pode fazer xixi no mato outra vez. Você anda muito engraçadinha, hein, Lúcia? Nós estávamos preocupados com você, Dulce. Que bom que você melhorou. Obrigada. Olha, foi muita gentileza de vocês. Oi. Oi, filho. Vocês por aqui? Nós viemos saber como é que está a nádega da sua mãe. Com todo respeito, é claro, né, Bruna? E aí, Isadora. Essa não é você. Eu sei, Inês. Eu não sou cega. O comercial é esse mesmo? Cala a boca, o birraio. Eu acho que você não apareceu na foto, Isa. Isa, na boa, cara, eu sempre achei que você não levava jeito pra essa parada não, sabia? Que coisa bonita pra se dizer numa hora dessas, né, Barrun? Qual é o Inês? Gente, vocês podem me deixar sozinha, por favor? Você está precisando de uma força? Não, Inês. Eu quero ficar sozinha, cara. Vamos embora, vamos embora. A senhora vai ficar só. Isadora? Eu... Eu tentei telefonar pra cá, mas o telefone estou deu culpado. Eu vim correndo, mas o trânsito estava horrível. Eu tentei te avisar. Me avisar o quê, Theo? Você não acha que está um pouco tarde, cara? O cliente mudou de ideia na última hora. Ele preferiu colocar outra modelo no seu lugar, Isadora. A gente teve que refazer todo o material fotográfico. Foi uma loucura. Ei. Não fica assim, não. Nem todo mundo tem bom gosto, Isadora. Essas coisas são assim, Isadora.